A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amados, força e coragem Nada de tristeza, a alegria do Senhor é a nossa força Chegamos aqui na Itália Chegamos aqui na Itália No grupo Nós estávamos ainda ontem na Alemanha E aí estamos aqui na Itália já Hoje vou visitar alguns lugares E aí se você quiser conhecer alguma coisa Quiser assim ver, claro Entra no Facebook da paróquia Tem vários videozinhos lá É só você colocar assim Paróquia São Paulo Apóstolo SBO Não é? Ou no Instagram também O Instagram Ou Facebook, né? É só você colocar Paróquia São Paulo Apóstolo SBO Hoje eu vou fazer bastante videozinho Lembrando que hoje mesmo Eu não estando aí no Brasil Tem uma cerejinha aí Viu? Viu Rogério? Até que a pouco você vai daí do Brasil Tem Padre Diogo É, não é? Então isso chegou aqui Para o Enraizados Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender É que muitas das realidades Que estão presentes dentro da nossa tradição E da nossa fé Elas não vão aparecer com o nome que nós conhecemos Dentro das Sagradas Escrituras Como por exemplo Se você procurar Sacramento da Confissão Se você procurar Eucaristia Se você procurar Crisma Você não vai encontrar Ipsis Litere Na Palavra de Deus Mas no entanto, Padre Aguinaldo A Bíblia descreve situações Estados e até mesmo lugares Que se identificam com a ideia Que na nossa tradição nós temos Sobre purgatório Em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 43 e 46 Nós vamos ler assim Judas, tendo feito uma coleta Mandou duas mil dracmas e prata A Jerusalém Para se oferecer um sacrifício pelo pecado Obra bela e santa Inspirada pela crença na ressurreição Mas é isso, gente Então por aqui é isso Deixou a benção a água para vocês Fazer uma oração Aí você vai daí, Rogério Porque eu tenho certeza que tem enraizados Tem a canção nova que vai estar na Casa de Maria Tem a novena cura das emoções Tem muita coisa aí no Brasil, hein Rogério Então vamos lá O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor, a tua força A tua graça A luz do teu Espírito, Jesus E que Nossa Senhora Desatadora dos nós Desate todos os nós A nossa vida Que São Miguel São Gabriel São Rafael Interceda por nós Que a benção do Deus Todo-Poderoso Venha sobre nós E permaneça para sempre O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Dignei-vos a abençoar Santificar E exorcizar Esta criatura água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rogério Vai daí Vou sim, padre Vou daqui do Brasil Trazendo as informações Da paróquia São Paulo Apóstolo Da Casa de Maria Hoje, quinta-feira Tem novena Sim, senhor É, hoje com uma cerejinha Como disse o padre Iguinaldo Padre Diogo Albuquerque Três horas da tarde Sete e meia da noite Imperdível A nossa novena Vem participar com a gente Por falar em padre Diogo Você ouviu ali, né Um trechinho De um dos assuntos Que foram levantados Pelas pessoas que colocaram Lá na caixinha Lá na Casa de Maria Suas dúvidas E hoje Foi a respeito do purgatório Foi só um trechinho É mais completo aí O aprofundamento Que o padre Diogo faz Mas como o programa É um pouco curto Nós não podemos Colocar o conteúdo todo Para você ter todo Esse conteúdo Faça a sua inscrição Faça parte do grupo Do Enraizados Vai lá na paróquia São Paulo Apóstolo Vai na novena, né Pode fazer a sua inscrição Ali na novena Nas missas Mas não fique de fora Lembrando Que Enraizados Tem inscrições limitadas Então não deixa Para a última hora não Para você não correr o risco De ficar de fora E outra Já está chegando conteúdo No grupo de WhatsApp Então Você está perdendo, hein Corre lá E faça a sua inscrição Enraizados Dias 30 a 31 de outubro E 1º de novembro Às 19h30 Na Casa de Maria Com o padre Diogo Albuquerque Aí no dia 2 de novembro Nós temos a nossa missa de finados A nossa missa não, né As missas Serão 3 missas Às 9h da manhã 3h da tarde E 7h30 da noite Saudade sim Tristeza não Dias 3, 4 e 5 Tem, sabe o que? Padre Roger Luiz da Canção Nova Com profecia do avivamento Dias 3, 4 e 5 de novembro Sexta, sábado e domingo Começa na sexta-feira Às 19h30 Com a Santa Missa E depois no sábado Dia todo Domingo, dia todo Com pregação Com louvor Com informação Com formação Tudo Tudo junto e misturado Neste encontro O encontro Profecia do avivamento Com o padre Roger Luiz da Canção Nova O Pierre Antônio Todo mundo ali Trazendo esse encontro Para você Na Casa de Maria Maravilha, né Então não fique de fora E esse encontro Não precisa fazer inscrição Não precisa pagar nenhuma taxa É de grátis Não fique de fora, hein A gente vai ficando por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto